Morena dos olhos pretos Daquela hora em diante eu senti amor por você Em ficar te conhecendo pra mim foi grande prazer Eu gostei do seu sagrado, também do seu proceder Quem me dera se eu pudesse, teus carinhos merecer Eu te amava rosa branca até na hora de morrer Eu só tenho um sentimento, mas sabe a razão por quê Por eu ter que me ausentar pra ver longe de você Mas deixa o meu interesse, se acaso vai resolver O amor não tem distância, depende a gente querer Vou deixar uma lembrança pra você não esquecer A lembrança é esses versos que eu fiz para você De vós só levo saudade, lembrança de um bem querer Adeus linda, rosa branca, se nós nunca mais se vê Adeus linda, rosa branca, se nós nunca mais se vê E aí Adeus linda, rosa branca, se nós nunca mais se vê